A número regimental declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença dos seguintes parlamentares. Deputado Charles Santos, deputado Gustavo Santana e Gustavo Fernando Pacheco. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo comparecimento. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Deputado Gustavo Santana se encontra aí online, juntamente com o deputado Charles Santos e também o nobre deputado Fernando Pacheco. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão de Turismo e Gastronomia. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição desta comissão. A presidência informa que a votação será em bloco e pelo processo simbólico. Os deputados que quiserem votar, contrariamente, deverão se manifestar... Nós solicitamos que, como tem os deputados mais remotos, que a gente possa fazer então essa votação nominalmente. Muito bem. Sobre a menos requerimentos... Número 10.041, barra 2021. Seleci o senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada a audiência pública para debater o andamento da reforma do vapor Benjamim Guimarães. Sala das reuniões, 31 de agosto de 2021. Solicitante do requerimento, assina deputado Arlen Santiago. Vamos então em votação ao requerimento. Solicito informações aí do nobre deputado Charles Santos. Muito bem. Deputado Charles Santos. Então vamos ao deputado, nobre deputado Fernando Pacheco. Como vota, excelência, no requerimento? Eu voto pela aprovação, presidente. Sim. Obrigado. Como vota, o nobre deputado Gustavo Mitri. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Aprovado o requerimento. Ah, tá. Tem o deputado Charles Santos. Se encontra ainda conosco? Deputado, não. Deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, coronel. Eu também voto pela aprovação do referido requerimento. Muito bem. Vou fazer a leitura agora dos requerimentos de autoria do presidente. Gustavo Santana está online? Pois não, Gustavo. Seu imagem tinha caído, agora já voltou. Como vota o deputado, nobre Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Eu vou só deixar a câmera desligada. Eu estou em outro local, mas estou aqui online junto com vocês. Muito obrigado. 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 Muito bem. Requerimento 10.112, barra 2021. Selecível, senhor presidente, comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Os deputados subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do requerimento interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade da criação de um plano de desenvolvimento estratégico do turismo do Lago de Furnas e Peixoto e a necessidade de garantia de cumprimento dos termos da Emenda Constitucional Estadual, número 106, barra 2020, deputado Mauro Tramonte e deputado professor Cleito. Assim, passo a presidência ao deputado. Leremos todos os primeiros, que tem da nossa autoria também, por gentileza, Fernando, daqui a pouco eu já te passo. Requerimento 10.175. O excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, e o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade de abertura, de intercâmbio e internacionalização do turismo e gastronomia do Estado. Haja vista que nós temos agora uma representante em Portugal, internacional para o turismo. O governo tem agora, em Portugal, que é uma pessoa especializada em turismo, está lá representando Minas Gerais para o turismo. Autoria do deputado Mauro Tramonte. Requerimento 10.195, barra 2021. Seguindo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre a concessão do aeroporto da Pampulha, e sobre a necessidade de reconhecer o seu papel e impacto no turismo do nosso Estado. Deputado Mauro Tramonte. Assim, passo à presidência, ao nobre deputado Fernando Pacheco, para apreciação dessa matéria de nossa autoria. Eu ponho em votação, em bloco, os requerimentos de autoria do deputado Mauro Tramonte, pelo processo nominal, como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente, pela aprovação. Como vota o deputado Charles Santos? Ausente. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Eu, deputado Fernando Pacheco, também voto sim. Pergunto se há mais algum deputado, não estou vendo aqui na tela, mais algum deputado presente? Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana também vota sim. Senhor presidente, só para completar, se tiver corre suficiente que eu estou em viagem e eu puder estar fora, estarei fora. Agora, se precisar da minha presença, tenho o maior orgulho de participar junto com você, Fernando, que está sendo presidente agora, e junto com o meu grande amigo, colega Mauro Tramonte. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Me desculpe, porque aqui na minha tela não apareceu o nome dos deputados, eu fui pelo áudio que eu ouvi, desculpa. É que eu tive que usar um telefone de fora, porque eu estou em viagem. Se tiver corre, não precisar da minha presença, aí o deputado sai. Se precisar, eu tenho o maior prazer e orgulho de poder estar junto com vocês. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Devolvo a presidência, aliás, aprovado os requerimentos lidos de autoria do deputado Mauro Tramonte, aprovado por todos os deputados presentes. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, deputado Fernando. Nós temos outro requerimento chegando aqui agora. Requerimento da comissão 10.196, barra 221. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de extraordinária turismo e gastronomia. E o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, que seja formulado o voto de congratulações com o queijo santo casamenteiro de Cruzilha, Minas Gerais, pela premiação no concurso internacional mundial da Framage et des Produits Light Years, de 2021, realizado na França, um dos mais renomados do mundo. De modo extremamente louvável, o queijo da querida Cruzilha conquistou a medalha superouro, de maior peso ao evento, conservando a tradição do sul de Minas e do Estado como um todo, na posição desta marcante iguaria. requer ainda que seja dada ciência desta manifestação representante da produtora na Rua Samuel Lemos Gonçalves, 501, Vila Magalhães, Cruzilha, Minas Gerais. Autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Como vota o nosso deputado Fernando Pacheco? Voto sim, pela aprovação, presidente. Muito obrigado. Gustavo Santana, deputado Gustavo Santana, como vota? Saiu, ok. Gustavo Mitri, deputado Gustavo Mitri, como vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Coronel Henrique, como vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Ok. Aprovado o requerimento. Pergunto se tem algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra. Gustavo Mitri, à sua disposição, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Fernando Pacheco, nosso querido companheiro, gostaria de fazer uso da palavra? Não, muito obrigado, presidente. Agradeço. O momento está suficiente para mim. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Deputado Coronel Henrique, gostaria de fazer uso da palavra, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. É só parabenizar aí pela condução da nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. Muito obrigado. Nós agradecemos aos novos deputados que nos acompanharam, então, nesta sessão dessa Comissão de Turismo e Gastronomia. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Luís Talking Teu8 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 Legenda Adriana Zanotto